Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Véspera de jogo, véspera de Atlético e Palmeiras e um jogo que em algum momento da competição poderia ser um jogo de briga por G4. Em algum momento da competição podia ser um jogo de briga por G6, mas as últimas rodadas elas separaram Atlético e Palmeiras. Com o Palmeiras que venceu os jogos em sequência, conseguiu se reconfigurar praticamente e reviveu no campeonato ao ponto de ter feito a grande vitória da competição contra o Botafogo e chegar nessa reta final de campeonato nesses últimos sete jogos muito motivado para que possa conquistar mais um título brasileiro e tem toda a condição para isso. E o Atlético que nas últimas rodadas não conseguiu pontuar como se imaginava, empate contra o São Paulo, derrota para o Corinthians e isso botou o Atlético fora do G6 numa situação complicada, sem falar da parte física e tudo mais. Eu estava pensando como os dois times chegam nesses jogos, viu? Um Palmeiras muito forte mentalmente, um Palmeiras muito forte fisicamente, um Palmeiras com um estado anímico muito empolgado e um Atlético um pouco diferente. Um Atlético mais fragilizado, com desfaltos importantes, um Atlético tentando se manter vivo nessa briga. E eu fiquei muito tempo pensando nesse cenário e me veio muito na cabeça uma torada. Eu fui até ver uns vídeos de torada no YouTube e eu sei que vários ativistas ali que protegem os animais e tal são contraestorados, mas assim, fui dar uma olhada e cara, é uma doideira absurda essa história de torada, né? É uma doideira absurda, mas eu vejo muito mais o Atlético como o toureiro e o Palmeiras como o touro. Ele ali fazendo piadinha com o Palmeiras, tentando diminuir o Palmeiras de alguma forma, longe de mim. Acho que o Atlético hoje nem pode diminuir o Palmeiras em absolutamente nada. mas eu pensei muito nessa perspectiva de força, porque quando entra ali no, não sei nem como falar, no Coliseu, na área que duela o toureiro e o touro, o toureiro é muito mais fraco que o touro. E qual é a missão do toureiro para tentar competir minimamente com o touro? Enganar o touro, levar o touro para caminhos que o touro não sabe para onde ele está indo. Então acho que tem muito essa questão de força, o touro muito mais forte que o toureiro, e nesse caso o Atlético é o toureiro, e para mim também tem uma questão de estilo de jogo. Também tem uma metáfora aí em relação a modelo de jogo. Por quê? Como o Palmeiras joga? O Palmeiras eu tinha muito investidor. O Palmeiras em alguns momentos da temporada passada, principalmente quando tinha Deiga e Scarpa, tentava ficar mais com a bola, girava a bola para um lado, girava a bola para o outro, tinha um jogo um pouco mais posicional. Mas o Palmeiras, dos últimos jogos e da temporada de 2023 como um todo, é um Palmeiras que pega a bola e acelera, pega a bola e acelera, pega a bola e acelera. Ainda mais com essa formação, porque você tem muita força pelas alas, com o Mike e com o Keres, e você tem o Breno Lopes e o Henry, que é atacando o espaço o tempo inteiro. O Veiga também é um bom cara de condição, o Richard Rios é um bom cara de condição, o Zé Rafael é um bom cara de condição. Então o Palmeiras tem muito mais um jogo vertical do que esse jogo de vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, sabe? E isso me lembra muito Toro, porque o Toro ele pega, ele vai para cima do Torego e não quer nem saber, ele corre para frente, ele corre para frente, ele corre para frente. Ele não fica mapeando o Torego. É sempre uma corrida vertical e uma corrida em muitos momentos pouco intuitiva. Eu não estou falando que o Palmeiras é pouco intuitivo, acho que o Palmeiras, ele tem no Hendrick muito essa peça que indica os caminhos ao Palmeiras, nesse momento até mais para o Rafael Veiga. Mas agora pensando na perspectiva Atlético, o modelo de jogo do Atlético mais cadenciado, o modelo de jogo do Atlético de ter mais a bola, eu acho que lembra muito Toro. Porque indica alguns caminhos para o Palmeiras ir. E o Atlético ele tem que enganar. Então, o Atlético levou a bola para a direita, o Palmeiras feita para a direita, inverte. Porque o Toro ele vai demorar a chegar novamente no Torego. Então, eu acho que o jogo do Atlético passa muito por isso. Fazer com que o Palmeiras se movimente e a partir do passe, está sempre alguns milésimos de segunda frente. E para isso, os Apele e Fernandinho, para mim, vão ser as peças mais importantes. O Esquivel vai ser muito importante. Sabe? Que são os caras de mais qualidade de passe. Tem jogo que a gente precisa de intensidade de Canóvio Coelho. Mas se a gente for tentar competir na intensidade com o Palmeiras, a gente vai perder. Porque o Palmeiras, ele tem jogadores com muito mais características intensas, que se sentem muito mais confortáveis nesse jogo. Então, às vezes, o antídoto para algo que está super funcionando é o oposto. E o Atlético, ele tem condição de oferecer esse oposto. O Atlético, ele tem condição de oferecer um contexto que o Palmeiras, ele passa a se sentir desconfortável a partir do momento que o Atlético tem a bola para si, gira o jogo e não deixa o Palmeiras acelerar. Não deixa o Palmeiras acelerar. Não deixa o Palmeiras acelerar. Então, para esse jogo, eu considero que, por exemplo, o maior método do Atlético se defender e o melhor método, mais inteligente, é tendo a bola. É gerando o jogo. É gerando o jogo. É gerando o jogo. A bola é nossa. Se a bola for do Palmeiras, se eles vão acelerar, vão botar um ritmo muito intenso e a gente vai sofrer. O jogo pode acabar no primeiro tempo. Pela diferença de momento, pela diferença do anímico, pela diferença de intensidade, se os dois forem competir nesse cenário. Mas se o Atlético souber usar a pausa, saber acelerar e desacelerar, e repito, tem peças para isso. Se o Atlético souber usar o engano, a inversão de jogada, ou até mesmo concentrar os jogadores de um lado para ter essa bola numa espécie de jogo um pouco mais funcional, que é como se denomina o jogo hoje do Fernando Diniz, que é tão querido pela torcida do Atlético, eu acho que o Atlético pode começar a criar vantagens. Então, em algum momento, é interessante o Pablo sair da área, baixar para ajudar as a pele, para ajudar a Bueno, para ajudar a Fernandinho a construir ele. Em algum momento, é interessante o esquível encostar ali nos meios, que é um cara que tem boa capacidade de retenção de bola. sabe? Então... Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Principalmente os primeiros minutos, levando em consideração que o Atlético é um time que gosta de sofrer nos primeiros minutos, e o Palmeiras, ele vai estar naquele momento ali de, cara, muita força, fisicamente muito pronto, mentalmente muito pronto, só que o Atlético, ele tem que estender o jogo. Tudo que o Palmeiras quer é acabar o jogo o mais rápido possível. Mas se o Atlético, ele passar a estender o jogo, é um contexto diferente de Atlético, de Palmeiras e Botafogo. Porque tudo que o Palmeiras queria contra o Botafogo, depois que terminou o primeiro tempo, ele estendeu o jogo, porque ele precisava de minutos para virar a partida. Mas contra o Palmeiras, num estádio que a gente sabe que tem uma torcida elitizada, num estádio que a gente sabe que vai estar muito na expectativa pela vitória para continuar brigando pelo título, termina o primeiro tempo 0x0, já vai criar um cenário ali. E a partir do momento que você vai tendo esse jogo mais no aleatório, e quanto mais perto você chega numa noção de equilíbrio nos momentos finais, você deixa na mão do aleatório esse tipo de cenário, o que acaba acontecendo? Pode sair um gol do Atlético, pode sair uma jogada ali que ninguém está esperando o Atlético para ver o placar. e assim, a gente vai precisar que a nossa defesa ela faça o que ela não vem fazendo, que é não sofrer gols. Já são oito jogos seguidos sem sofrer gols, sofrendo gols de todos os jogos, na real, até os jogadores que vinham melhor estão tendo uma queda de desempenho, como é o caso do Kaká. Então, para a gente se manter vivo ou para a gente ter o mínimo de expectativa de se manter vivo nesse jogo, é também evitando que a gente sofra gol no início do jogo e de preferência evitando que a gente sofra gol. A gente lembra muito a vitória ano passado contra o Palmeiras na Lins Park pelo Campeonato Brasileiro. O jogo que eu estava lá, o jogo que eu fui bem pequente, estava lá e foi uma delícia curtir aquele jogo. Cara, um dos motivos da gente ter vencido aquele jogo foi a grande atuação do Bento. Para mim, a melhor atuação do Bento vestindo a camisa do Atlético. Foi uma atuação absurda. 30 chutes do Palmeiras e o Bento pegou tudo e a baliza zero permitiu que em dois contra-ataques a gente fizesse lá os gols. Poderia até ter feito mais contra-ataque do Caró e do Vitor Vá, que é muito bonito. Eu acho que é o único método de jogar esse jogo com mais bola no pé, girando de um lado, girando do outro, fazendo esse jogo mais posicional, fazendo o Palmeiras correr atrás da gente. Eu acho que em alguns momentos até por acreditar que a gente vai ter contextos de ataque contra a defesa, eu acho que as corridas do Canóbio, as corridas do Esquivel vão ser fundamentais pelos lados também. O Palmeiras sofreu muito na transição defensiva contra o Botafogo. Primeiro tempo muito bom do Botafogo se constituiu muito nessa transição defensiva. mas a principal estratégia pra mim é o... Tá ligado? Tá ligado? E o Tonio vai vir com força máxima. Vai tentar chifrar. E repito, eu não tô chamando o Palmeiras de chifrudo. Antes que vocês me jogue aí na mão fora da bolha. Respeito pra caralho a torcida do Palmeiras. Respeito demais a torcida do Palmeiras, o Clube Palmeiras, o Abiel, o preto é o livro do Abel Ferreira pra ele. Calma aí, torcida do Palmeiras. Mas assim, é só uma estratégia. É só uma estratégia. Esse é Rafael, Fernandinho aqui, ó. Deixe de rios. O Zapel aqui, ó. É isso. É isso. Quando você tem um lado mais forte e um lado mais fraco, tem que induzir caminhos pra esse lado mais forte se perder. Tem que induzir caminhos pra esse lado mais forte se confundir. Ser enganado. O engano no futebol ele vem sendo cada vez mais valorizado. A UEFA, ela lança constantemente um livro de tendências. E no último livro de tendências da UEFA tava essa questão do pressão, como superar pressão e tinha uma parte lá falando sobre o engano. Falando como fingir que vai pra um lado e vai pro outro. Acho que repito o Atlético tem boa espécie nesse sentido vencendo uma tendência do futebol como um todo. Valeu, pessoal? Estamos juntos, pra nós. Forte abraço.